O primata ele quer um viés de confirmação Ele Ele quer comprar O primata, esse rapaz primata, ele já mandou uma mensagem E ele é o típico da Típica pessoa que quer viés de confirmação Primata, um abraço pra você, um beijo pra você Mas eu não vou Esse canal aqui não é canal pra viés de confirmação Eu vou te explicar o que que é isso Ele, ele quer comprar uma TDM, olha só como ele Quer esse auto Ele quer que eu diga pra ele, vai lá, compra Vai lá, faz, olha a história do rapaz Ele mandou uma mensagem No vídeo E eu respondi pra ele agora Ele quer comprar uma TDM 900 Aí ele chama a TDM Anterior MT-09 Ele já quer fazer uma lavagem Autolavagem cerebral, ele quer dizer não A TDM 900 é Anterior a MT-09, ou seja Uma moto cabriocrática Eu vou comprar uma moto que é anterior a MT-09 Pô Aí ele pergunta o que que eu acho dele comprar uma TDM Agora em 2023 Aí eu falei pra ele Aí ele tá aqui perguntando Ele tá aqui no chat, né Ele quer o viés de confirmação Primato, eu acho que você não conhece o meu trabalho Eu vou contra a correnteza De todos os criadores de conteúdo A minha ideia é perder inscrito Entendeu? A minha ideia é não ser amigo de ninguém É perder amizades Que eu não tenho muitas, poucas Não faço questão E perder inscrito, sabe por quê? Porque eu não vou falar o que você quer ouvir Eu vou falar o que eu acho E aí eu vou dizer pra você Se você não é colecionador E se você não tem uma outra moto Que lhe dê suporte diário com confiança Não compre A TDM 900 é uma moto excelente No seu tempo Foi ótima No seu tempo Moto muito boa, cara Na época que a Yamaha fazia produto Que durava bastante E a Yamaha faz produto durável Mas era uma época que a Yamaha fazia um produto Até mais caro Mas de excelência É excelente a moto No tempo dela Hoje essa moto Não vale a pena Não vale a pena Você quer um viés de confirmação? Vai pro outro canal Outro amiguinho vai te dizer Pô, cara, essa moto é massa Aí você vai pros grupos da TDM Os tiozinhos lá vão tudo bater palma pra você Vai lá, vem pra cá pro grupo Vem pra sofrer com nós Sofre com nós Aí você vai pra lá E quando entrar lá Você vai ver Putz, que que eu me meti É um bando de doido Então pra quem tem essa moto Já há muitos anos E tem a moto Vai dizer que a moto é boa E é Pra quem tem já Quem já tem há 10 anos Quem tem a vida inteira Vai conhecer a moto Desde o momento que comprou Há 10 anos atrás 20 anos atrás E vai dizer Pô, cara, essa moto é massa Pra ele Que tem a moto há 10 anos 20 anos Mas pra você que acabou de comprar Pode não ser Pode ser uma furada Você não sabe quem é o dono Quem foi o dono Você não sabe quantos donos teve Se você souber quem foi o dono E o dono cuidou bem Show de bola Já é meio caminhão dado Mas se você vai comprar uma moto Que geralmente é assim Você não sabe quem foi o primeiro dono Geralmente você vai ser Sei lá Terceiro Quarto Quinto dono Você sabe o que esses caras fizeram lá atrás Eles fizeram a manutenção correta Eles cuidaram da forma adequada Eles colocaram peças originais Cuidaram da moto Geralmente você não vai saber Essa é a história De toda moto velha As pessoas não sabem Então Pra quem vai comprar Uma moto dessa Que já foi descontinuada E a Yamaha Ela é cruel Com motos descontinuadas Ela é muito cruel, tá? A Yamaha do Brasil Ela não é muito boazinha Pra moto que é descontinuada, não E você só vai saber disso No dia que você embarcar nessa furada Quem tem a moto há 10, 20 anos Vai dizer que a moto é excelente Porque pra esta pessoa Que já está há 10, 20 anos De fato é Porque essa pessoa Ela já sabe as agruras E as vantagens de ter essa moto Ela já sabe todos os problemas Que essa moto tem Então a pessoa sabe tudo da moto Então obviamente Algumas são honestas Que vão dizer Cara, ó Essa moto Ela é boa pra mim Porque eu já tenho há tantos anos Mas pra você Eu não sei se vai ser boa Mas a maioria vai dizer assim Pô, é ótima Compre Porque ele quer mais gente Pra sofrer junto E pra ter o viés de confirmação De que aquele grupo ali É o melhor grupo Que tem na melhor moto do mundo Poucas pessoas vão te dizer Cara, essa moto É velha Você está entrando agora Você tem que saber Onde é que você está entrando Peças são difíceis de achar Peças são caras Peça de acabamento Não tem mais Se você cair Aconteceu alguma coisa Não tem mais Algumas seguradoras Nem fazem seguro dessa moto Pelos motivos já citados Então você vai rodar com uma moto Que é uma relíquia É boa pra caramba E é isso que muita gente Não entende Quando eu faço a minha crítica A moto é boa Mas não vale a pena A não ser que você seja Colecionador E se você tiver Uma outra moto Confiável pro dia a dia Se for isso Eu disse pra você Lá no texto Abraça Se joga Mas eu acho Que você é mais um emocionado Que quer Ouvir de uma pessoa Que trabalha com isso Que sou eu Vai lá Irmãozinho Compra Se joga Só que eu não sou assim Eu não sou assim Eu não faço Eu não boto Viés de confirmação Eu não venho Eu venho aqui Pra poder agradar ninguém Eu tento ser O máximo Racional Tanto que A minha racionalidade Chega ao ponto De ser muito conservador Em alguns pontos Na hora de indicar Uma moto Então se você é emocionado Novato no meio E quer uma moto TDM 900 E quer se auto Quer fazer uma Uma lavagem cerebral Uma auto lavagem cerebral Dizendo que A avó da MT-09 Ele escreve isso aqui A avó da MT-09 Ô Zé Preste atenção Ela não é a avó da MT-09 MT-09 É uma moto Você quer se auto Quer fazer um afago Lá no seu viés de confirmação Que é a avó da MT-09 Tá bom É a avó da MT-09 Mas a MT-09 É uma moto contemporânea É uma moto tricilíndrica Motor crossplane Moto atual Seguro aceita Se você der PT na moto Você vai poder comprar outra Dependendo da Do Do Né Do seu seguro E tudo mais Mas é uma moto Muito melhor Cara Então se você tem dinheiro Pra comprar a MT-09 Compre a MT-09 Se você não tem dinheiro Pra comprar essa moto E você só quer Porque você acha Que ela é a avó da MT-09 Não compre Você vai se lascar Menos é mais Tem motos Do mesmo preço Que você vai pagar Nessa moto De menor Cilindrada Mas a potência É igual Ou melhor E são motos atuais São motos Que você vai ter Como botar no seguro Se você tiver um PT Um problema maior Você vai ter Como o seguro cobrir Então É muita coisa envolvida Quando a gente fala De veículo velho Então muito cuidado Com essas pessoas Que ficam lhe vendendo Uma ideia De que veículo velho É maravilhoso Eu sou um cara Que adora veículo velho Eu amo moto velha Amo carro velho Hoje eu tava passando na rua Eu tava voltando De um lugar E eu vi um Fusca Itamar Branco Alinhado Todo gabaritado O cara não fez Nada de alteração Carro alinhado Eu parei Eu fiquei do lado Do carro assim Olhando E falando com minha esposa Babando E eu tava num carro Contemporâneo Legal velho Com todo conforto Acondicionado Contra de tração O baralho Farol automático Espelho fotocrômico Do baralho Mas eu tava olhando Pra um Fusca Que era sei lá 94 96 Sei lá 96 E lindo Eu gosto Então não compre Se você é colecionador Compre Mas tente achar No melhor preço possível Tá bom É isso E vocês amiguinhos De motos velhas Vocês ficam com o coraçãozinho machucado Pode ficar Porque meu intuito aqui Não é agradar vocês Eu gosto de veículo velho Mas se vocês se machucam o coração Porque eu falo a verdade Porque vocês são melindrosos Vocês precisam evoluir Entendeu Somente a galera de veículo velho Tem que evoluir mais Não são todos Não são todos E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto